E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos mostrar e falar a vocês todas as namoradas que você consegue obter dentro do game, mano, dentro do GTA V. Quem jogou o GTA San Andreas deve lembrar que o CJ, ele tinha várias namoradas, cada um tinha um gosto peculiar, eu lembro de uma que você tinha que se fantasiar, mano, com uma roupa bem estranha e se eu não me engano o CJ tinha umas 3 ou 4 namoradas, eu lembro que uma gostava de velocidade, uma gostava que você corresse e dava pra dar uma sapecada nas namoradinhas. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente sim, eu já fiz vídeos aqui no canal, mas no GTA V é possível você ter namoradinhas aí e elas até mandam algumas fotozinhas íntimas pra vocês. Bom, lembrando que com os 3 personagens você pode ir pro clube de strip e cada garota que você conquista, que você consegue marcar o encontro com ela fora, é muito simples, é só você entrar lá no local da dança e você tem que encher uma barrinha que aparece embaixo. Fazendo isso ela aceita sair com você, depois de sair com você ela vai mandar uma imagenzinha dela dizendo que gostou, que curtiu e dá pra você ligar pra ela outras vezes. Bom, isso é meio que uma namoradinha e você consegue fazer isso com todos os personagens, mano. Bom, tirando as garotas de programa do clube de strip, o Franklin e o Trevor, ele consegue arrumar algumas namoradas, mas existe duas garotas dentro do jogo que você consegue marcar em conta. Pra você conseguir isso, você vai ter que fazer algumas coisas e eu vou explicar aqui pra vocês, começando com as namoradas do Franklin. A primeira namorada do Franklin é uma que depois de você comprar a companhia de táxi, você vai receber algumas missões, né? O cara liga pra você dizendo que essas pessoas são especiais e você acaba pegando um mexicano muito estúpido, grosseiro e ele começa a falar um monte de besteira no caminho. Chegando no local, vai ter uma garota que é a suposta namorada dele e ela já tá brava com ele, ela já tá, né, pé da vida com ele. E chega o momento em que o Franklin, ele sai na mão com esse cara, você precisa bater nele, você não pode atirar nele, você tem que bater nele, quebrar ele na porrada. Ela vai dizer que ele merecia umas pancadas, vai pedir pra você levar ela na casa dela porque o carro está quebrado. Depois disso, ela envia o telefone pra você e um determinado horário aí do jogo, você tem que ligar pra ela, ela aceita sair. Fazendo isso, ela se torna uma namoradinha. Eu, sinceramente, nunca, nunca tentei ligar novamente pra garota pra ver se ela vai sair, mas vocês podem tentar aí. Então, pra você obter essa namorada, você tem que comprar a companhia de táxi e esperar ali a ligação deles. Não é um número bem específico, se é o primeiro, o segundo, o terceiro, você tem que ir fazendo até chegar nela e assim você vai receber esse contato. Então, se você não fez, faça, que é bem legal. E tenta ligar duas vezes pra ela. Então, essa é a primeira. Bom, galera, aí a segunda, uma que eu já mostrei várias vezes aqui no canal. E ela dá pra você conquistar tanto com o Franklin quanto com o Trevor, mano. É bem simples, eu não sei muito bem qual o momento do jogo que ela vai aparecer, mas próximo ali de Sand Shows, vocês estão vendo aí o local onde eu mostrei nesse vídeo. E vai tá essa mulher aí passando com uma mochila nas costas. Ela vai te pedir carona, você levando ela no local desejado. Ela vai entregar o telefone pra você e é a mesma coisa. Depois que ela entregou o telefone, você vai ligar num horário do game. Isso não é bem específico, você pode ligar num horário lá não querer sair com você. Mas eu já consegui e você vai conseguir também, só insistir aí na ligação. E depois disso, você vai poder ficar com ela. E ela te manda depois imagenzinhas aí, pecantes, né, da sua última noite. Engraçado com o Trevor, você pode fazer a mesma coisa e ter o mesmo sucesso. Mas com o Trevor, você pode também levar lá no campo dos altruístas. E, obviamente, essa garota vai ser sacrificada, né, mas ela vai ser morta, né, ela vai ser... Você tá ligado que os altruístas são meio doidão. Bom, galera, então essas são as namoradas do GTA V. E se tem alguma aqui que eu não citei, comenta aqui embaixo. Eu, sinceramente, eu acho que só são essas. São três namoradas tirando as garotas, né, do clube de strip. Que você pode pegar o telefone praticamente de todas. E aí você sai no momento em que você quiser aí. Eu acho que ela só envia a foto uma vez pra vocês, tá? Então, faça com todas aí que vai ser bem legal, beleza? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!